Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim né? Então pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui agora uma divisão de Merindoriana que eu fiz Só que porém eu não fiz o vídeo transferindo pessoal, eu acabei esquecendo de fazer o vídeo Vamos dar uma olhada, ver como que está aqui, ver se a rainha, a princesinha já nasceu Não pessoal, a princesa ainda não nasceu Na verdade eu acho que esse ovo aqui está muito novo ainda Acho que eu me antecipei muito nessa divisão aqui pessoal, mas vamos ver o que vai acontecer com ela